Hoje eu vou mostrar os doces que eu comprei pra festa do No Filho, tá? Esses doces é pra colocar na sacolinha, nos tubetes, essas coisas assim. Gente, tem esse pé de moleque aqui. Olha. Tem esse bolinho aqui. Aí eu comprei esses... Essas gomas aqui, ó. Olha. Fini, né? Ó. Tem mais Fini? Ó, tem marshmallow. Cadê o outro marshmallow? Tem mais marshmallow aqui. Gente, comprei... Esses gometes aqui, né? Jujuba, minha irmã tá falando que é Jujuba. O nome. Paçoca, paçoquita. É... Esticadinho. Esse... Desconfetes aqui, que é pra colocar na latinha, tá? Comprei esses... Pingo de leite. Pingo de leite. Pirulito. Chiclete que abriu e caiu tudo. Quase... Eita. Deu do céu. Esses mini geladinho, ó. Bala. Pingo de leite de novo. Más pingo de leite, né? Esses... Esses... Não sei o nome disso. Pirulito, né? Más pirulito. Comprei esse geladinho aqui, olha. Esses... Esses... Marshmellon também? É o Marshmello, tá dizendo aqui. Olha como que ele é. Comprei... Esse... Ative Plus, tá? Que é pra colocar na sacolinha das crianças. Gente, eu também comprei... Como é? Cadê o tubete? Pega um tubete lá. Em cima da mesa. Gente, eu também comprei essas balinhas aqui. Só que eu já... Coloquei no tubete já, olha. Também comprei esse bombom aqui, ouro branco. Pra colocar nessa lembrancinha aqui, olha. Que eu já coloquei. E dentro dessa lembrancinha aqui, eu coloquei suspiro. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clique em gostei, se inscreva no canal. E um beijão. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau.